Renato Rocha VazioCervezo.com Achou que eu ia sofrer e chorar quando você me deixou Devo te dar parabéns, pois você acertou Toda chuva passa, todo vento se acaba e meu coração sossegou Bebezinha, olha só como eu estou Sentado com a mesa lotada de gata E você chorando, sofrendo em casa Ligando, dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Sentado com a mesa lotada de gata E você chorando, sofrendo em casa Ligando, dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida Achou que eu ia sofrer e chorar quando você me deixou Devo te dar parabéns, pois você acertou Pois toda chuva passa, todo vento se acaba e meu coração sossegou Bebezinha, olha só como eu estou Sentado com a mesa lotada de gata E você chorando, sofrendo em casa Ligando, dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Sentado com a mesa lotada de gata E você chorando, sofrendo em casa Ligando, dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Sentado com a mesa lotada de gata E você chorando, sofrendo em casa Ligando, dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Sentado com a mesa lotada de gata E você chorando, sofrendo em casa Ligando, dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida Renato Rocha Nessa onda de pegar Sem se apegar Foi que eu vacilei Não imaginei De repente Logo eu que nunca fui de namorar Acostumado com a vida de solteiro E o coração acostumado a enganar Tá sem jeito O feitiço virou contra o feiticeiro Fui brincar com fogo e me queimei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Fui brincar com fogo e me queimei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei E agora E agora E agora Ficar sem você Tá foda De repente De repente Logo eu que nunca fui de namorar Acostumado com a vida de solteiro E o coração acostumado a enganar Tá sem jeito Tá sem jeito O feitiço virou contra o feiticeiro Fui brincar com fogo e me queimei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Fui brincar com fogo e me queimei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Fui brincar com fogo e me queimei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Fui brincar com fogo e me queimei Me apaixonei Me apaixonei E agora Ficar sem você tá foda Contatos para shows 9266-8741 Ou 9708-4024 Pires Produções O dia é duas caixas de cerveja E a semana é três então menos na carteira O mês é meu salário que se vai E o ano deu fiado que não aguento pagar mais É crise de amor misturada com crise financeira Eu só vejo uma saída A saideira E se eu parasse de beber eu tava rico Tava sofrendo em Miami não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando peia Vou vender ela tá vazia pra comprar tinha cheia E se eu parasse de beber eu tava rico Tava sofrendo em Miami não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando peia Vou vender ela tá vazia pra comprar latinha cheia O dia é duas caixas de cerveja E a semana é três então menos na carteira O mês é meu salário que se vai E o ano deu fiado que não aguento pagar mais É crise de amor misturada com crise financeira Eu só vejo uma saída Eu só vejo uma saída A saideira E se eu parasse de beber eu tava rico Tava sofrendo em Miami não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando peia Vou vender ela tá vazia pra comprar tinha cheia Se eu parasse de beber eu tava rico Tava sofrendo em Miami não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando peia Vou vender ela tá vazia pra comprar latinha cheia Se eu parasse de beber eu tava rico Tava sofrendo em Miami não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando peia Vou vender ela tá vazia pra comprar latinha cheia Renato Rocha Pode sentar Primeira cadeira do primeiro bar Que você reencontrar Pode pedir Uma dose caprichada De vergonha na cara Você vai precisar Não pensou em nada Quando deu mancada E saiu por aí dando volta em camas erradas Olha a besteira que cê fez E nem virou amor Já virou ex Meu coração pegou o ar E tomou birra de você Minha boca já tá dando os beijos aqui E você dando seus pt's por aí Meu coração pegou o ar E tomou birra de você Minha boca já tá dando os beijos aqui E você dando seus pt's por aí Já deu perca total de mim Pode sentar Primeira cadeira do primeiro bar Que você reencontrar Pode pedir Uma dose caprichada De vergonha na cara Você vai precisar Não pensou em nada Quando deu mancada E saiu por aí dando volta em camas erradas Olha a besteira que cê fez E nem virou amor Já virou ex Meu coração pegou o ar E tomou birra de você Minha boca já tá dando os beijos aqui E você dando seus pt's por aí Meu coração pegou o ar E tomou birra de você Minha boca já tá dando os beijos aqui E você dando seus pt's por aí Já deu perca total de mim E tomou birra de você Minha boca já tá dando os beijos aqui E você dando seus pt's por aí Meu coração pegou o ar E tomou birra de você Minha boca já tá dando os beijos aqui E você dando seus pt's por aí Já deu perca total de mim Contatos para shows 9266-8741 Ou 9708-4024 Pires Produções FãzinhoCDs.com Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço Essa troca com troco Quem tá julgando essa lei do retorno? Fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num hotel De rodoviária Assistindo novela Numa TV 14 polegadas Imagem, chuva, escada, bombril na antena Quem me vê dá até pena E ela tá lá Na cama que eu paguei Todo dia o que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês O coração aprende de uma vez, pra todo o atual vai existir um ex O coração aprende de uma vez, pra todo o atual vai existir um ex Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço Essa troca com troco, quem tá julgando essa lei do retorno? Fazer ela de besta, foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa, agora eu tô morando num hotel de rodoviária Assistindo novela, uma TV, 14 polegadas, imagem, chuva, escada, bombril na antena Quem me vê dá até pena, e ela tá lá Na cama que eu paguei, fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei, fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei, fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei, fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês O coração aprende de uma vez, pra todo o atual vai existir um ex Chora bebê! Contatos para shows 9266-8741 Ou 9708-4024 Filhos Produções BrasilCVs.com Erro, fiz juramentos pra você Eu parei até de beber Com os meus amigos já não saio mais O nosso amor é osso, é como a massa e o tijolo Meu coração conectou ao seu Fechou o elo entre você e eu O meu amor é seu, seu, seu O seu amor é meu Então vamos juntar os trapos Vamos viver a vida O meu amor é seu, seu, seu O seu amor é meu Então vamos juntar os trapos Vamos viver a vida Não temos espaço pra briga É só felicidade entre você e eu Erro, fiz juramentos pra você Eu parei até de beber Com os meus amigos já não saio mais O nosso amor é osso, é como a massa e o tijolo Meu coração conectou ao seu Fechou o elo entre você e eu O meu amor é seu, seu, seu O meu amor é seu, seu, seu O meu amor é seu, seu, seu Então vamos juntar os trapos Vamos viver a vida Não temos espaço pra briga É só felicidade entre você e eu O meu amor é seu, seu, seu O meu amor é seu, seu, seu O seu amor é meu Então vamos juntar os trapos Vamos viver a vida Não temos espaço pra briga É só felicidade entre você e eu Remato Rocha Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Vou me dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar E era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava e te queria Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava e te queria Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Vou me dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava e te queria Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que era eu Que te amava e te queria Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Vai ser Vai ser tarde demais Problema seu Que era eu Que era eu Que era eu Que era eu Hoje só faz com você Amor Mas se você não quer assim Eu volto a beber A fumar E namorar Eu viro raparigueiro Gasto meu dinheiro No balcão do bar Mas se você não quer assim Eu volto a beber A fumar E namorar Eu viro raparigueiro Gasto meu dinheiro No balcão do bar Já parei a bebida Paguei o cigarro Aquele cara pega a dor Já ficou pra trás Me doei pra você Hoje só faz com você Amor Mas se você não quer assim Eu volto a beber A fumar E namorar Eu viro raparigueiro Gasto meu dinheiro No balcão do bar Mas se você não quer assim Eu volto a beber A fumar E namorar Eu viro raparigueiro Gasto meu dinheiro No balcão do bar Eu viro raparigueiro Gasto meu dinheiro No balcão do bar Eu viro raparigueiro Renato Rocha Renato Rocha Renato Rocha Falando de amor Chora, bebê Faz tempo que não te vejo Bate o desejo Bate o desejo Sem você Sem você é tão ruim Tu és minha vida Pronto lindo de jasmin Vem pra nunca vai sair de perto de mim Música Ando triste pelas ruas Nos lugares Nos lugares que a gente ficava Chegou em casa seu reflexo no espelho E a saudade que devora faz chorar Volta logo Volta logo amor Não quero sofrer assim Eu te amo tanto Sem você é tão ruim Tu és minha vida Pronto lindo de jasmin Vem pra nunca vai sair de perto de mim Volta logo amor Não quero sofrer assim Eu te amo tanto Sem você é tão ruim Tu és minha vida Pronto lindo de jasmin Vem pra nunca vai sair de perto de mim Música Contatos para shows 9266-8741 Ou 9708-4024 Pires Produções BacinhoCDs.com Pegue Seu amor E seu carinho Diga Que você Não me esqueceu Fiz Machucando Com jeitinho Esse coração Que ainda é seu Diga que meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada e ainda marcada Pelo beijo seu Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada e ainda marcada Pelo beijo seu Negue seu amor e seu carinho Diga que você não me esqueceu Fiz e machucando com jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Eu mostro a boca molhada e ainda marcada Pelo beijo seu Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada e ainda marcada Pelo beijo seu O beijo seu Ei paixão Essa é pra doer no pé do chifre Chora bebê Quando você foi embora Meu coração quase parou Eu contava pras estrelas Foi somente tristeza Que você me deixou Quando você foi embora Meu coração quase parou Eu contava pras estrelas Foi somente tristeza Que você me deixou E agora não tem jeito Pra você viver comigo E de hoje em diante Nós vamos ser Simples amigos Não tem jeito que dê jeito Pra você viver comigo E de hoje em diante Nós vamos ser Dois simples amigos Quando você foi embora Meu coração quase parou Eu contava pras estrelas Foi somente tristeza Foi somente tristeza Que você me deixou E agora não tem jeito Pra você viver comigo E de hoje em diante Nós vamos ser Simples amigos Não tem jeito que dê jeito Pra você viver comigo E de hoje em diante Nós vamos ser Simples amigos E de hoje em diante E de hoje em diante Que você me deixou E de hoje em diante Que você me deixou E de hoje em diante Que você me deixou E de hoje em diante Que você me deixou E de hoje em diante Que você me deixou E de hoje em diante Que você me deixou E de hoje em diante Que você me deixou E de hoje em diante Que você me deixou E de hoje em diante Que você me deixou Que você me deixou Que você me deixou E de hoje em diante Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.